E aí, cidade maravilhosa, baipendiana, Felipe Moreira, quero primeiramente agradecer aí pela votação que eu tive na última eleição aí. Sou eternamente grato a essa cidade onde meu pai reside, o João do Artesanato. E o motivo da minha vinda aqui hoje fazer esse vídeo é pedir o apoio para meu pai, o João do Artesanato. O número dele é 17155. É muito fácil. 17155. É hora de nós darmos um basta nessa velha política. Olha o quanto eles estão gastando com diária. Nós não temos uma saúde de qualidade. Nós precisamos renovar a Câmara. E a mudança está na mão de vocês. No dia 15 de novembro, eu peço que você vote no João do Artesanato. Felipe Moreira, muito obrigado. Sou eternamente grato pela votação que eu tive. Fui o terceiro mais votado. Gratidão a essa terra que tanto amo e que eu levo o artesanato aí. Para quem não sabe, eu e meu pai, nós temos também uma distribuidora em Belo Horizonte de vasos de cestas. E eu peço aí, encarecidamente, o apoio e que vocês aí votem com consciência. É hora de nós darmos um basta nessa velha política. Tamo junto, família. E fala que é nós.